No desespero de encontrar me pediu pra ligar Você mentiu dizendo que esqueceu Mas o seu celular já denuncia que o seu amor sou eu Sou eu, sou eu Está escrito amor lá no contato que sou eu Sou eu, sou eu Você mentiu dizendo que esqueceu Mas o seu celular já denuncia que o seu amor sou eu Sou eu, sou eu Está escrito amor lá no contato que sou eu Você mentiu dizendo que esqueceu Mas o seu celular já denuncia que o seu amor sou eu Sou eu, sou eu